Salve galera, estou aqui na abertura da loja mestreservejeiro.com, São José do Rio Preto. A gente fez um vídeo antes com a linha da Petrus. Eu falei um pouquinho da nossa viagem para a Bélgica, que a gente está sorteando aqui em todas as lojas. Está valendo a promoção para todas as lojas mestreservejeiro.com. Gabi, a gente vai fazer um duelo novamente de cervejas do interior de São Paulo. De um lado do RING, a Lund de Ribeirão Preto, feita o startup dessa cervejaria. Eu não sei se o Evandro Zanini, um grande amigo meu, se ele está lá ainda foi só no startup, mas ele fez a consultoria inicial. Tomara que ele esteja lá, porque o cara é um grande mestre cervejeiro e já fez startup de muitas cervejarias para o Brasil todo. E do outro lado do RING, de Alambari, a cervejaria é a Sinergy do meu amigo Eduardo Sampaio, que ele era cervejeiro da Seasons. Então, esse duelo promete. Peguei uma Vit Beer da Sinergy e uma Vit Beer da Lund, a Session IPA da Sinergy e a Pale Ale da Lund. Vamos lá? Bora. Começando com a Vit Beer da Sinergy. Ela vai em Alambari. O que é? Ela vai em Alambari. Ah, é? É. Cara, uma coloração muito clara, amarelo, palha, uma leve turbidez, uma espuma bem esbranquiçada e fina, bem formada e fina. O que você falou que ela vai? Em Alambari. Limão Ciliano. Teor alcoólico? Tem 4,5. 4,6. No nariz? Cara, ela tem um perfil extremamente cítrico, mas não cítrico de lúpulo e sim cítrico de casca de laranja, limão ciliano. Vai casca de laranja também, né? O que você acha, Gabi? Eu não sei se ele substituiu pelo limão ciliano, pela casca de limão ciliano. Pode ser. Pode ser. Então, rascas de limão ciliano e semente de coentro. Ela está com esse perfil cítrico, que vem de fruta cítrica, não o perfil cítrico de lúpulo cítrico, como o amarillo, por exemplo. No nariz? No nariz não, na boca? Na boca é o fio. É extremamente refrescante, uma acidez bem gostosa, um amargor bem saboroso, bem sutil. Ambos estão combinando. Final seco. Isso é muito legal, porque isso traz refrescância e drinkability para a cerveja. Cara, calorzão de São José do Rio Preto. E essa cerveja aqui combina muito bem. Aquela cerveja que, acho que eu já falei algumas vezes, né? Como no universo do vinho, você tem o vinho de piscina. Isso aqui é uma cerveja de piscina, cara. Extremamente refrescante. Do outro lado, o ringue. Vamos lá, Gabi? Vamos lá, vamos lá. Lund. Bière Blanche. Wittbier. Opa. Uma perguntinha que a galera sempre faz, Gabi. Você pode me ajudar nessa. O que a gente faz com as cervejas que sobram no vídeo? A gente joga fora. A grande maioria a gente joga fora. Eu vou ser sincero, eu pego um copinho para ficar bebendo. Mas, quando você começa a trabalhar com cerveja, essa é a parte mais difícil. Jogar, infelizmente, a cerveja fora. Quando tem galera chegando na loja, principalmente em dia de abertura, a gente oferece a cerveja. Ou até mesmo para o franqueado, para o pessoal que trabalha na loja, para provar. Cara, cloração, amarelo palha também, uma cor um pouquinho mais escura do que a sinergia. Uma espuma fina, também uma leve turbidez. No nariz. Você tem aqui aroma tanto cítrico, como também da especiaria. Aqui a gente sentiu muito mais a presença do aroma cítrico. Na boca. Um pouco mais de corpo. Você já tem esse gosto de especiarias bem presente. Já tem um dulçoro mais acentuado do que o anterior. Meu, eu ia deixar para o final, mas já falando dos resultados. Cara, essa VIT, eu nunca acho que provei uma VIT tão refrescante. Vamos lá. Agora, a Session IPA da Sinergy, com 3.8 teor alcoólico. Eu não falei o teor alcoólico da 4.2. Engraçado, o teor alcoólico dessa aqui é maior, mas a sensação de corpo, essa aqui tem baixo, médio corpo, essa aqui baixo corpo. A Sinergy, você acha um IPA, amarelada, espuma bem formada, leve turbidez no nariz. Cara, pancada de lúpulo. A cerveja é extremamente fresca. Lembrando, essas quatro cervejas são não-pasteelizadas. Cara, muito fresco, muito intenso. E bem convidativo na boca. Também, drink a Birit lá em cima, paladar seco, amargor bem saboroso. Esses aromas de lúpulo, tanto resinoso como cítrico, sobram na boca. Muito saborosa essa cerveja. Cara, show de bola. E agora a gente vai pegar a Lund Pale Ale com 5% teor alcoólico. Vamos lá, eu sei que não é do mesmo estilo, mas são similares, dá para a gente entender um pouquinho aqui da técnica. Coloração amarelo um pouquinho mais profundo. Uma espuma quase que com baixa formação no nariz. Você tem um frutado bem presente. Principalmente, parece fruta amarela. E esse frutado está bem intenso. Galera, Pale Ale não deveria ter esse perfil. Pale Ale tem que vir, se for uma English Pale Ale, tem esse aroma maltado, mas não frutado. Esse aqui está vindo bem da levedura mesmo. E você ainda tem, na English Pale Ale, perfil floral. Ou na American Pale Ale, perfil cítrico, resinoso. E aqui não está desse jeitão. Não desmerecendo aí a fórmula, provavelmente foi o meu amigo que fez, o Evandro Zanini. Mas que está fugindo um pouquinho do estilo. Na boca. Você tem esse gosto frutado. Você tem um leve doçor. E um final bem rápido com esse gostinho frutado. Pessoal, duelo de cervejas do interior de São Paulo. Lundi, que tem a própria fábrica, Ribeirão Preto. Sinergia, que é uma cigana que faz na Cuesta. É isso? Uma Cuesta em Botucatu. Meu, para mim levou a Sinergia. E para você, conhece essas duas cervejas? O que você acha? Qual outra cerveja paulista você acha que deveria entrar aqui e partir para a briga? Participe e até a próxima.